muito bem, são sete horas e dezenove minutos, confirmando sete e dezenove, vamos agora com o quadro de check-up no rádio, recebendo hoje ele que chegou aqui mais feliz do que pinto, né? Eh dentro d'água, né? Doutor Belizo Neto, choveu lá na fazenda, eh tem gente agora tirando leite, leite da vaca, ou já tirou, né? No curral, vindo aqui o nosso programa, doutor Belizo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama noventa e cinco, satisfação imensa mais uma vez aqui participar do programa e com chuva, né? Tem sim, tem uma turma lá na Barra das Furnas, eh. Barra das Furnas. É isso, tirando leite e ouvindo o programa, mandar um abraço aí pra meu amigo Jair, o Gordo, pra Chorim, mandar um abraço pra pra toda turma que tá aí eh tirando leite e ouvindo o programa, pra Lucrécia, pra os filhos, pra Murilo, que fez aniversário ontem, né? O filho do Gordo, pra eh Mateus, Mabeli, Maisinha e Maico, é toda a turma que tá lá. E o cheiro do curral quando chove é maravilhoso, né? Ave Maria, tem porra melhor não. Tem gente que não gosta, eu acho bom o cheiro, né? Eh vamos aqui falar hoje no nosso programa sobre mitos e verdade sobre a saúde do idoso, né? Eh vamos começar então sobre essa questão do leite, o que é que é mito, o que é verdade? Já que estamos falando de curral, né? Bom, Marcos Danta, durante muito tempo eh eh o leite era indiscutível, né? Todo mundo sabia que leite fazia muito bem e essa população eh eh mais idosa de hoje eles tiveram toda uma 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 cultura de se alimentar bastante de leite. entretanto, com o passar do tempo algumas eh eh algumas coisas foram descobertas, como por exemplo, a alergia alimentar. Então, hoje, sabe-se que a incidência de intolerância a a alimentos, intolerância, no caso do leite, a lactose, que é uma enzima que digere eh o leite, ela aumenta com a idade. Então, as pessoas idosas, elas estão mais suscetíveis à intolerância à lactose. Mas, quem não tem intolerância à lactose, o leite é uma proteína muito boa, que deve ser eh a gente orienta sempre que tem um alto teor eh de cálcio de outros nutrientes, deve ser ingerido eh diariamente caso o paciente, caso o idoso não tenha intolerância eh a a a a nenhum eh componente do leite. Eh é bem verdade que um leite é gordo, ele pra quem tem alguns determinados problemas, como por exemplo, deslipidemia, taxa alta, ele deve ser ponderado, deve-se preferir o leite desnatado, mas via de regra, leite não faz mal ao ao idoso, pelo contrário, faz muito bem. O ovo faz mal ou faz bem? O ovo é aquela coisa, é uma época ele faz mal, a clara, outra época é a gema e o que a gente tem de verdade hoje é que o idoso ele tem um consumo de proteínas eh maior, ele tem uma tendência a a catabolizar essas proteínas, consumir essas proteínas, a proteína é a estrutura básica eh é que forma o músculo, né? A carne, eh várias estruturas que nós temos no organismo são dependentes de proteínas. Agradecer aqui a minha amiga, parceira de sempre, Fatinha, que sempre traz um cafezinho quente e uma aguinha, até bebeu uma aguinha. Lembre que eu estou aqui também, viu Fatinha? Obrigado Fatinha. Se consiga um cafezinho também. Não, 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 não se incomode com ciúme. Bom, então a proteína ela é uma estrutura fundamental pra organismo, em dois ele tem uma tendência a consumir mais, eh o organismo dele consumir, não é ele, não é ele se alimentar não, e ele tem uma tendência natural a ingerir menos proteína, seja por causa da 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 assim da da cultura que ele se alimenta menos de de ovo, de carne, de peixe, seja porque com a idade a o apetite ele diminui um pouco e ele vai se alimentando, seja pela facilidade que se tem da na alimentação de carboidratos já pré-prontos e é um pão, um bolo, uma bolacha, já tá ali perto, já tá já tá mais fácil, então a verdade é que o ovo é uma excelente proteína, é e aí me pergunta, não o ovo cozido, o ovo frito, o ovo assim, não, eu sempre oriento no mínimo dois ovos, paciente, é e doze ele tem que não, nem que seja um de manhã, de noite, uma hora do almoço, no mínimo, mas tem alguns que a gente orienta até mais, o ovo é uma excelente fonte de proteína para os idosos, não só o ovo, mas o peixe, mas o frango, a carne vermelha também, eh são excelentes fontes de proteína, não é que o idoso vai comer, eh só um pouquinho, um ovinho, um pedacinho de ovo, não, dois ovos cozidos, todos os dias, todos os dias, se ele não tiver nenhuma restrição, por exemplo, pacientes que eh são renais crônicos, eles têm uma restrição de proteína, mas o idoso que não tem essa restrição, o ovo é sinal de formar eh massa muscular, formar carne para ele não perder peso. É outro mito ou verdade? É verdade ou é mito? Que por exemplo, eh o com o passar da idade, o idoso, ele vai se esquecer das coisas. Muito eh se acredita que esquecimento é da idade e a gente vê muita gente nova se esquecendo, não é da idade, o idoso ele tem algumas alterações eh eh cognitivas, ele tem uma lentificação na capacidade de processamento discreta, então ele eh demora às vezes a entender, ele tem uma discreta, quase eh eh não perceptível dificuldade de memorizar alguma coisa, então ele tem um leve esquecimento, mas na grande esmagadora maioria das vezes é doença, tá esquecendo é doença, tá esquecendo é porque ele não tá, ele tá com deste na atenção, então esse deste na atenção tá fazendo com que ele não lembre, deve ser ansiedade, ou ele não tá dormindo bem, pode ser uma demência, sim, pode ser uma demência, então esquecimento não é normal da idade. Ah doutor, eu tô com aquele esquecimento, mas é aquele esquecimento da da velhice, isso não existe, tá esquecendo, tem alguma coisa por trás, deve ser avaliado, algo vai se encontrar, seja algo mais eh 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 degenerativo, como por exemplo, uma demência de Alzheimer, seja algo reversível, uma doença na tireoide, um um transtorno de ansiedade, alguma coisa que possa ser, mas tem alguma coisa por trás, não é normal envelhecer com a idade, ou envelhecer não, não é normal esquecer com a idade. Mudar pra cidade é bom, se é mito ou é verdade? Pronto, isso é uma pergunta que me fazem diariamente, as famílias com intuito de cuidar melhor do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, eles tendem a, o idoso que mora na zona rural, eles tendem a trazer pra pra zona urbana, pra dar uma melhor condição. O que a gente observa é que na maioria das vezes as famílias têm essa boa intenção, mas não pensam na, eles não pesam o risco-benefício, eles não imaginam que aquele idoso não pode sair do lar dele, ou a família quem tem que se adaptar a ele, quanto menos ele tirar de dentro de casa, melhor. Então, a não ser uma condição, filho único, não tem como, não pode trabalhar, mas a gente vê muitas pessoas, mesmo assim, dão um jeito e vão morar próximo da casa do pai. Então, trazer pra rua, trazer pra cidade, muitas vezes ele, ele tinha uma vida independente, ele para, ele tem saudade da terra dele, ele entra em depressão, ele perde as referências de memória, aí ele começa a demenciar, então trazer pra rua, pode até ter mais facilidade de levar pra um médico, pra uma emergência, mas quantas vezes isso foi necessário? Porque às vezes as famílias trazem um idoso totalmente independente, simplesmente porque eles querem estar ali perto, às vezes a família não pensa que é uma vontade dele estar perto, mas tem que ir até as últimas consequências pra não tirar o idoso de dentro da sua casa. Então, não é bom trazer, só por trazer, pra ter aquela facilidade de visitar, porque a curto, a médio prazo, ele vai demenciar, ele vai ficar atrofiado, ele vai perder massa muscular, vai perder as atividades, vai perder o prazer de viver, vai ficar depressivo, vai adoecer mais, vai ser muito pior. Então, repensem quando forem tomar uma medida dessa. Ouvido pergunta se o ovo pode ser frito também, pra pessoa idosa. Pode sim, pensando em nutrientes, né? Ele perde algumas, quando ele vai pra frigideira, ele perde algumas propriedades, mas o hábito de ingerir proteína, ele é muito válido. Se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação de, e aí a nutrição deve ser consultada, o nutricionista, a nutricionista, mas dia de regra, a mensagem é que a gente insira no cardápio dos idosos, ovos, insira peixe, insira frango, pra não ter que gastar com suplemento proteico. Às vezes a gente manda comprar um suplemento pra ali complementar a alimentação, balancear um pouco a quantidade de proteínas e é muito caro. Então, as famílias acabar com essa história de que o ovo pode fazer mal, de que carne faz mal, de que leite faz mal, isso tudo é mito. É mito ou é verdade, por exemplo, que ir morar na casa de um filho ou de uma filha é melhor pra pessoa idosa? É, isso aí é um mito. É mito. Desde que o idoso, ele não tenha mais condições, seja um idoso dependente, ele não tem mais capacidade de tomar decisões, mas isso é um pensamento errado, um pensamento que as famílias acham. Ele sair da casa dele, do ar dele, da rotina dele, isso é muito ruim. Então, as famílias, eu não tô dizendo que é todo mundo que está errado, não. Na maioria das vezes, a minha mensagem aqui é que as famílias repensem sempre. Não pense só no conforto dela, não, porque pra o filho, pra filha é muito mais cômodo, tá? Meu pai tá ali, eu boto uma pessoa pra olhar e não pense que ele vai tá com saudade da casinha dele, né? Ter as individualidades dele preservadas, o sabor da alimentação que ele sempre comeu, as referências que ele tem. Então, muitas vezes na consulta, a gente é meio que, o filho vai pra consulta meio que querendo que a gente diga, olha, doutor, é melhor ele vir pra rua. E a gente avalia que não é, ele vai ser pior, é difícil convencer às vezes. É sempre bom manter o idoso na sua casa, no seu ambiente, desde que, assim, seja realmente impossível manter. Vou dar um exemplo. O paciente idoso sofreu uma queda e fraturou um fêmur. Então, ele vai ter que ter cuidado. Talvez por um período ele venha pra rua, mas a gente sempre pensa em voltar pra lá. E outra coisa, quando as famílias decidem trazer pra rua, pra sua casa, não pode, não precisa ser radical, não, de nunca mais ele poder pisar no sítio, não, que acontece muito isso. Traz pra rua, não, vai trazendo aos poucos, uma vez por semana, e assim por diante, que acontece muito isso. Não, traz e parece que ficou proibido de ele andar lá no, na, na, na casa dele. Então, é uma mensagem que a gente tenta mandar pra que as famílias ponderem bastante quando for trazer, tirar o idoso do seu ambiente, do seu lar. nosso amigo Zé Rubens, contador, um abraço pra ele, colocou o seguinte, gosto muito de leite e seus gerivados. Na verdade, leite de vaque é bom pra bezerro. Descobri que tem intolerância à lactose. E aí? Esse é um mito, é uma afirmação dele, né, que eu não posso concordar, que realmente tem uma discussão de que os humanos, eles têm alimentação, é, assim, baseado em leite de gado, isso não é, isso é uma coisa que impuseram na nossa cultura e isso não é bem verdade. Pra quem é tolerante, o leite de gado escapou muita gente, ainda escapa muita gente e mantém muita gente vivo. A gente não tem como ter leite humano, é, é, o leite sem lactose é caríssimo, nem todo mundo tem condição de comprar. Então, pra quem não tem intolerância, eu recomendo muito. É, leite é bom demais, né? É, ainda mitos ou verdades? É normal o idoso sentir dor? Mito ou verdade? Muito mito, né? A idade do condor, a gente tem sempre comentado aqui, tem dor, seja criança, seja adulto, seja idoso, tem alguma coisa errada, não é necessário. Deus não iria fazer um ser humano pra viver sentindo dor. É um sexto sinal vital, sexto sinal vital e é um, a dor, ela é um marcador muito importante de qualidade de vida. Viver com dor é contestável, será que você tá vivendo mesmo? Seja qual for a dor, seja, nem que seja, nem que seja uma dorzinha de cabeça, nem que seja uma dorzinha no joelho, uma dor na coluna, eles subvalorizam, eles acham que é da idade, não é sentir dor, é mito que dor é uma coisa natural da idade, não é. Sempre tem doenças por trás, sempre tem uma artrose, sempre tem uma doença muscular no tendão, sempre tem alguma coisa que possa ser feita e aliviado daquele paciente. É bom evitar que trabalhe, que o é outro mito das famílias. Ah, meu pai trabalha muito ainda, muito temoso, doutor, ele vive no cinto, ainda tira capim, ainda tira leite, tem, é, às vezes eu digo, seu pai tem mais saúde do que eu, você vai querer tirar ele do trabalho pra, pra, pra quê? Não, mas ele tá na idade de repousar, mas não é mais a idade da gente tirar a trabalho, o trabalho dele agora tá sendo, é, quem mantém ele vivo? Então, essa, essa questão de, ah, meu pai trabalha, trabalha demais, eu tenho que, ele tem que parar, ele tem, isso aí é um, um erro grave que as famílias cometem, às vezes inocentemente, querendo dar um repouso, uma qualidade de vida, acha que fazer isso vai melhorar a vida dele, tem que se fazer, diminuir os riscos, expor menos eles aos riscos, por exemplo, evitar de tá subindo, é, é, em lugares que possam facilitar uma queda, um paciente muito idoso, tentar orientar ele a andar num canto planta, se mora na zona rural, evitar lugar que tenha pedra, que seja muito obstáculo, evitar ficar, é, é, facilitando acidentes como, por exemplo, é, as quedas, orientar que tem que ter uma, é, uma regularidade na, na ingestão de água, que tem que tomar os remédios na hora certa, a, orientar a questão do sono, é, orientar que, é, é, se sentir alguma coisa, tem que procurar assistência médica, de, tem que fazer, rotina, periodicamente, uma visita, uma consulta a um profissional de saúde, tomar as vacinas, agora ele pode sim, manter a vida dele com menos exposição aos riscos, agora, é, daí a parar, ficar no fundo da rede, muitos idosos que são acostumados a trabalhar, ele não, ele não tem prazer em fazer outra coisa não ser trabalhar, a sua vida toda assim, se você, mas se não, eu vou botar ele pra jogar, fazer domino, eles não se adaptam, então, isso tudo, tudo no idoso tem que ser, é, é, de maneira, é, 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 lenta, gradual, aos poucos, pra você ir mudando a rotina. A questão, eu falei do homem, a questão da, da, da mulher, as famílias querem até que ela pare de ir ali, varrer uma casa, de engomar uma roupa, isso tá errado, ela tem, ela é a, 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 a dona da casa, né, então, ela, se ela tá acostumada a, a, a isso, lógico, se tem uma doença no ombro, na mão, que toda vez que ela lava roupa, sente, vai tentar modificar algumas coisas, mas tirar de vez é um erro que muitas famílias cometem e que a gente tá sempre reorientando, não, não, não por maldade, mas por tentar exatamente nessa busca de dar uma qualidade melhor, retribuir o carinho, o amor que foi dado aos filhos, aos netos, tentar dar uma qualidade melhor, mas tudo tem que ser pensado, ponderado, porque idoso, o idoso hoje vive muito e não pode viver, é, é, sem fazer nada, dormir, não, não acorda, não pode porque ele tá dormindo, não, coloca ali uma atividade pra ele, é, é, não ficar dormindo o dia todo e e e atrofiar. É, é mito ou é verdade que, por exemplo, o idoso é normal ter pouco apetite? É outra coisa que eles, é mito, outra coisa que eles, ah, os cuidadores, os próprios pacientes idosos, é, é a história do, do caldinho, ele come sim, come, doutor, come bem, agora come só um caldinho, uma papinha de noite, como só um, 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 eu faço ali uma coisinha pra ele na hora do almoço e isso é, é, é mito, o idoso, ele, ele sim, ele tem uma dificuldade maior, é, é, pra ter um apetite preservado, porque com o envelhecimento, ele tem perda de, de, das papilhas gustativas, alterações neurosensoriais, ele perde o olfato, ele perde o paladar, a própria visão ajuda muito na, no apetite, a cor dos alimentos, mas isso não é, 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 ao ponto do paciente ter que diminuir a quantidade de, de alimento não, ele, é, pelo contrário, é, ele tem até que, como eu falei anteriormente, ele tem até que aumentar a ingestia de alguns macronutrientos, como por exemplo, proteínas, é, é, ingerir mais proteínas, então, é, perder apetite com o envelhecimento fastio, eles se, se queixam muito, eles, sim, isso é verdade, eles têm uma parcela de perda de apetite, mas isso não significa que eles devem comer menos, eles devem manter uma quantidade adequada de, é, uma quantidade, é, uma alimentação balanceada, rica em proteínas, em frutas, verduras, é mesmo, é, tendo pouca, se ele tá perdendo apetite, alguma coisa tá errada, e muitas doenças, é, é, alteram o apetite, doenças, seja na prótese dentária, no, ou mesmo em algum dente que esteja careado, seja doenças no esúfago, ele tá se engasgando e aí ele não tá querendo mais se alimentar, seja doenças na medicamento, dá muita perda de apetite, seja doença no estômago, ele tá tendo refluxo, azia, ele diminui o apetite, uma úlcera, e seja doenças mais sérias, um câncer, dá perda de peso, dá perda de apetite, doenças em vários outros locais, podem dar perda de peso, perda de apetite, a própria depressão, a própria dor, dá, 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 dá perda de peso, perda de apetite, então tem que ser investigado sempre perda de apetite. Se a pessoa idosa não tem mais tireoide, às vezes apaga a memória e volta em seguida, o que fazer? Bom, quem não tem eh tireoide, foi feito uma cirurgia, geralmente os pacientes passam por um processo de reposição hormonal. Eh não necessariamente esse esse apagamento da memória tá relacionado com essa cirurgia prévia da 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 tireoide, a tireoideectomia eh pode não não ter relação, principalmente se o paciente tiver um nível de de reposição eh de hormônio, nível hormonal no sangue mantido, se tiver bem, tiver normal, tiver, não tem nada a ver, isso pode ser eh uma outra causa que tá fazendo esses apagamentos na memória. Agora se o nível eh eh de hormônio da tireoide está alterado, seja muito ou seja pouco, pode ter relação. Se não, essa causa de de desses apagões na memória tem que ser investigado buscando outra causa. Agora tireoide, problemas na tireoide, dá muito esquecimento. doutor Belizio, fazem seis anos que a comida do meu do meu pai é uma vitamina de banana de manhã, suco de beterraba na hora do almoço, o resto do dia come bolo de ovos e água. Ele tem oitenta e seis anos e anda de bicicleta todos os dias, e aí? Bolo de ovos? Ele diz o seguinte, a refeição dele é, pela manhã, vitamina de banana de eh vitamina de banana, eu não sei se é acompanhado com outros alimentos, né? Eh suco de beterraba na hora do almoço e o resto do dia eh come bolo de ovos e água, tem oitenta e seis anos e anda de bicicleta todos os dias. Olha, é muito deficiente, aí tem muito aí, eu sempre digo, e Deus que não come feijão, arroz, carne, eh comida, eh de panela, como eles dizem, eu tenho pouca fé, que são alimentos, eh uma uma alimentação que tem arroz, feijão e uma proteína, ela é quase, ela assim, abrange quase cem por cento das nossas necessidades. Então, só no bolo, só numa vitamina, eu acho pouco provável que ele se mantenha muito tempo, principalmente com o avançado da idade, as necessidades vão vão sendo eh 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 diferentes, então, não tá adequada não, essa, essa, se for só isso, não tá adequado não. Eh tem mais mito ou verdade aqui no nosso quadro de check-up no rádio, é mito ou é verdade que o idoso volta a ser criança? É mito, um dos erros mais comuns que a gente eh eh comete, que a sociedade comete, é infantilizar o idoso, a gente não deve infantilizar, o sufixo, o idoso não pode eh 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 permear a a uma pessoa que tem uma criança, ela não construiu a vida dela, né? O idoso ele construiu toda a vida, ele foi referência pra muitas pessoas, então a gente não pode infantilizar, aquela pessoa tem toda a história, tem todo um simbolismo, eh então eh por onde eh se estuda a geriatria, gerontologia, um dos erros que a gente não deve cometer a infantilizar o idoso, aquela história que o idoso volta a ser criança porque muitas vezes ele evolui com uma uma demência avançada e eh desaprende eh 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 a uma capacidade de executar movimentos básicos, não, ele volta a ser criança, de forma nenhuma, isso é um erro crasso, criança é criança, tem as doenças de criança, tem o comportamento de criança, criança já viu falar que criança tem Alzheimer, tem osteoporose, tem artrose, que a gente se preocupa com queda em criança, não, então eh 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 tanto que o médico de criança, ele é o pediatra, né? Ele que deve cuidar das crianças, o médico idoso é o médico que cuida de eh 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 é o geriatra, diferente, então não volta de jeito nenhum infantilizar o idoso é um erro. Eh é mito ou é verdade e que eh estou muito velho pra me exercitar? É mito. Quando a gente eh eh vai envelhecendo, uma das preocupações é manter eh uma 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 atividade física de acordo com suas condições. O que é que eu tô dizendo? Tem gente que pode ser maratonista, ser eh eh uma pessoa muito ativa, eh correr e fazer atividade física na academia e e ser idoso. E tem idoso que a atividade física pra ele muitas vezes é dar uma volta ao redor da mesa, é ficar em pé cinco minutos, eh 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 fazer um exercício de levantar os pés, é coisas muito mínimas, mas eh essa história de que tá velho pra fazer atividade física, isso é mito. Dada as suas limitações, você tem que manter minimamente o corpo funcionando. O corpo do idoso, o organismo do idoso, ele eh 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 funcionando menos, ele tende, é como uma máquina, se você deixa de usar, ela começa a dar problema. Se você não usa os músculos, os músculos atrofiam, você perde a força de se levantar, sua marcha vai ficar desequilibrada, se você não usa o cérebro, o cérebro vai ficar atrofiado, se você não bebe água pra eh funcionar o rim bem, o rim vai entrando em insuficiência e assim por diante. É como todo, toda máquina, se você não usa, ela pifa o motor, ela arreia a bateria, eh e assim por diante. Que tá aqui, lhe mandando aqui um forte abraço ao sargento Márcio, eh obrigado Tobelizo por cuidar do nosso pai Armando Azevedo, profissionalmente e pessoalmente até praticamente a sua morte. Mas sargento Márcio, um abraço pra você. Mandar um abraço pra pra ele, pra toda a família do seu Armando. O Armando, pai do do Márcio que trabalhou aqui na Rádio Rural? Ah. Seu Armando que é eh sogro de de Dimas, né? Do do Raio X. Seu Armando teve conosco aí muito tempo a gente cuidando dele e a gente eh eh só tem a agradecer a confiança que toda a família nos deu e eh lamentar que ele descansou eh nesses últimos dias. Um abraço. Doutor Belizio, obrigado por sua participação, você está na clínica Santeia aqui em Caicó, não é isso? Isso, Marcos, a gente eh recentemente eh mudamos de endereço e agora estão e agora estamos na clínica Santeia na rua da UFRN. Até terça-feira se Deus quiser. Até a próxima terça se Deus quiser. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe domingo, quem sabe, Geraldinho, hein? Domingo. É, quem não sabe, não pode nem saber, né? Tá longe. Quem sabe, terça-feira gente sejamos na liderança, né? Quem sabe, né? Domingo temos um jogo decisivo com o Inter, espero que jogue melhor do que esse domingo. Já soube que os estoques de secadores aí já acabaram em tudo quanto é canto, né? Já disse que não tem mais aquela figurinha, nem na internet, bloqueou tudo. Conseguiu secadorzinho, normal. Você já tem de outros tempos. Eu tô confiante, né? Também tô. Se jogar em bola, o Inter não segura o Flamengo. Agora, o Flamenguista é uma praga, porque a gente tava até pouco tempo esquinambando com o Rogério Senna, agora é o melhor tag do mundo. Eu não continuo, eu continuo achando que ele deixa muito a desejar, mas o que importa é vencer. Eu acho assim, se o Flamengo ganhar, ele vai ele vai ganhar apesar de Rogério Senna. Um abraço, Tumelinho. Um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São sete horas quarenta e sete minutos, confirmando sete.